Fátima Bernardes abre o jogo, surge com Túlio Gadelha e faz anúncio revelador com desfecho, depois de 6 meses, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha deixaram o isolamento social e, após meses de confinamento no Rio de Janeiro, viajaram para Recife. Apresentadora do programa Encontro, da Globo, Fátima Bernardes estava em situação de isolamento social há meses junto com o namorado, o deputado federal Túlio Gadelha, PDT-PI. Nesse período, a famosa pouco se locomovia para atividades de lazer, deixando sua mansão no Rio de Janeiro apenas para se dirigir aos estúdios da emissora carioca no Projac, de onde grava sua atração matinal todos os dias durante a semana. Agora, por meio de seu perfil pessoal no Instagram, Fátima Bernardes posou para a foto ao lado de Túlio Gadelha, e contou aos seus seguidores que, depois de 6 meses sem viajar, ela deixou o Rio de Janeiro e viajou para Recife, terra natal de seu amado. Na postagem, a contratada da Globo conta como foi essa volta ao ar livre, com direito à prática de exercícios físicos e ida ao restaurante. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha deixam a quarentena. A apresentadora da Globo deixou a situação de isolamento social em maio quando retomou as gravações de seu programa diário, O Encontro. Porém, a famosa permaneceu sem viajar pelo país, mantendo-se firme às regras da quarentena, deixando-o apenas por uma questão profissional. Agora, 6 meses depois, ela e o namorado, Túlio Gadelha, voltaram a viajar. Depois de 6 meses, voltei a viajar de avião, voltei a Recife. Parece um ou outro mundo. Estive também pela primeira vez num restaurante para almoçar. Ao entrar, garçons de máscaras e face shield, talheres embalados separadamente, guardanapos também. O cliente recebe um envelope para guardar a máscara enquanto come. Túlio e eu fizemos até exercício ao ar livre, o meu primeiro desde o início da pandemia, disse Fátima Bernardes. No período da quarentena, Túlio Gadelha se hospedou na mansão da namorada, no Rio de Janeiro. De lá, ele e a contratada da Globo continuavam se exercitando e, em alguns momentos, a comunicadora compartilhou com seus seguidores clicas praticando exercícios físicos. Apresentadora falha em responsabilidade. Em seu retorno ao novo normal, Fátima Bernardes destacou que foi importante para ela perceber que com responsabilidade já é possível retomarmos algumas atividades. Porém, a jornalista salientou que ainda é preciso evitar locais aglomerados, e que o uso de máscara e álcool em gel continuam sendo imprescindíveis ao sair na rua. De positivo, vi que as empresas aéreas finalmente conseguiram que os passageiros não se levantassem todos ao mesmo tempo quando o piloto desliga os motores. Só quando a fileira da sua frente sai do avião, é possível levantar e pegar sua bagagem para também deixar a aeronave. Precisamos de um pouco mais de paciência e de muitos cuidados, por nós e pelos outros também, completou. Fátima Bernardes e Túlio advogadeles estão juntos desde o final de 2017, quando assumiram publicamente o relacionamento. Antes da pandemia, a comunicadora da Globo e o advogado costumavam compartilhar cliques em viagens pelo Brasil. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.